Mas como a gente está aqui, a gente tem que entender o seguinte, nesse momento os companheiros já estão recebendo a informação, o João, que deu o João daqui, vai tirar a bota disso aqui, por gentileza, e depois vai entregar internamente para os companheiros, os alunos da empresa, tira a Xerox, dá a minha via para cá e distribui um para quem vai ficar internamente e amanhã para quem vai ficar para fora. Lembrando que nós não temos que perder nada, se a empresa, ela vai ter que cumprir, se dia 26, ela não depositar 4 mil para todos os trabalhadores, daí nós vamos parar, daí nós paramos porque não temos dinheiro, mas com certeza vai estar depositando, se até o dia depois, se até o dia 30 que ela não fizer também a apresentação da grade, e até o dia 30 não tiver atualizada a carteira de trabalho de vocês, nós vamos parar também, daí nós vamos parar porque realmente não foi feito, agora definiu a regra, beleza? Alguém tem dúvida? Pessoal que ouviu, entendeu? Levanta uma meia para que ouviu. Então tá, o pessoal que não ouviu, não entendeu, aguarde aí então, tá? O pessoal que ouviu, entendeu, quem quiser ir embora, pode ir embora, quem quiser ir embora, pode trabalhar. Os demais que chegam agora, eu vou explicar para o pessoal que chegou agora ali, tá bom? O pessoal que já trabalhou e ouviu, entendeu, pode ir para a van. Então é o seguinte, estamos falando aqui, a empresa apresentou a proposta que o sindicato negociou agora de 4 mil reais de participação no lucro e resultado para todos os companheiros a ser pago dia 26 do 4, primeira parcela, a segunda parcela e as metas vamos negociar no segundo semestre. E garantimos também aos trabalhadores, 1º de outubro, um aumento real de, ou a inflação do período e um aumento real de 3,5%, mais um abono salarial para todos os trabalhadores de 3 mil reais a ser pago dia 1º de outubro. Com isso, ficou garantida a data base. A grade de carga e salário, a empresa tem até o dia 26 do 4 para apresentar internamente e até o dia 30 para fazer as correções na carteira de trabalho. Com isso, o sindicato no dia 10 do 5 vai fazer uma pesquisa de satisfação para ver se o pessoal entendeu e ficou satisfeito ou não. E temos o Vale Mercado que a empresa ficou de fazer um estudo para ver qual é a proposta que a gente vai apresentar para os trabalhadores também até o dia 30 do 4 também. Beleza? Esta é a situação que estão passando. Oi? O pessoal que entrou reclamando volta para fora. Não sei porque entrou então. Não, eles estão acertando que foi negociado. Os pessoal não aceitavam entrar para dentro. Eu entendo que 4 mil do bolso está bem. E eu entendo que ninguém está perdendo nada. Eu entendo que nós vamos negociar a segunda parcela, a mais seis meses para frente, a gente se acerta. Então, o pessoal é que veio para cá. Não tem problema nenhum. Não é? Ninguém obrigou ninguém a entrar. Eu não sei porque quem entra e fica chorando. O que eu falei? Se o pessoal entrou e não tem dúvida ainda, o sindicato está colocando informação. Não é? Agora, só que o sindicato não precisa ir para a voz de ninguém não, gente. O pessoal tem que começar a ter coragem. Vem só uma companheira aqui falar que o pessoal entrou e não entendeu. Eu não sei o que dúvida tem. Nós estamos falando que estamos aqui garantindo para os companheiros de 4 mil reais dia 26. Qual que é a dúvida? Estamos falando que o restante a gente vai negociar no segundo semestre. Qual que é a dúvida? Ué? Para nós, quanto mais churis, não tem problema nenhum. E o que eu falei? Que não ia colocar em votação, até porque nós estamos passando a informação que a empresa está garantindo esses valores. E na sequência vai ter a proposta final. O que eu tenho que colocar em votação hoje? Se eu estou garantindo para vocês o dinheiro do bolso sem ter risco nenhum. E depois nós temos seis meses para negociar as metas. Então não sigam qual é a dúvida. Queria o pessoal que está com dúvida aí. Pode chegar aqui na frente. Aqui então, para nós ver então. Pessoal que está com dúvida. Aqui na frente, por gentileza. Pelo amor de Deus. Então tá pessoal, olha aqui. Sem dúvida. O sindicato falou que hoje o sindicato não vai colocar em votação. Por quê? Porque o sindicato não tem proposta fechada. Nós garantimos para os trabalhadores, hoje, hoje, para que não tenha risco, quatro mil reais de primeira parcela de participação no único resultado. O fechamento da PLR com o valor da segunda parcela, nós vamos negociar até o final do segundo semestre. Porque quatro mil está garantido sem meta. Nós temos daí um mês, dois meses, três meses, quatro meses. Quanto mais tempo demorar, melhor para nós. Que daí não vamos discutir a questão das metas. Então não temos risco. Outra situação. Estamos garantindo aos companheiros a inflação do período, 3,5% da meta real, mais 3 mil de abono. Isso para pagar 1º de outubro, a data base antecipada. Estamos garantindo aos companheiros que a grata salarial, a empresa vai, até o dia 26, implantar inteiramente. E vai trazer, a partir de hoje, a carteira de trabalho para a empresa atualizar. E daí, até o dia 30. Até o dia 10 do 5, o sindicato fará uma pesquisa para ver quem ficou, quem está insatisfeito com a grata salarial. Porque o que importa é colocar na carteira de trabalho. E o vale-mercado, a empresa vai fazer um estudo para ver, porque tem companheiros que ganham 340, outros 400, outros 500. Ela vai fazer uma proposta de um vale-mercado único. Se a gente entender que é melhor, nós podemos aceitar. Se não, vamos discutir diferente. Então... Olha, pessoal, eu vou voltar e insistir. Quando fala, está com dúvida. Eu estou falando que é 4 mil reais para todos. Eu falei 5 meses, eu não sei qual é a dúvida. Ah, mas aí tem o negócio. Aí tem que me falar. Ah, é estagiário. O outro é do Senai. Eu estou falando que é 4 mil para todos. Aqui não fala se é do Senai ou estagiário. Então, é claro que é para todos. Quem tem que falar essa questão é a empresa. Se a empresa falar para mim que do Senai é diferente ou estagiário, aqui a empresa assinou para todos. Então, eu não vou. Eu, entendeu? Mas falar que é mais que não está falando. A empresa está aqui, assinado para todos. Agora, se a empresa depois falar. Não, mas tem a temporada do Senai. Eu estou entendendo que é para todos. Foi negociado. Agora, tem que um pouco a vida dizer. Mas para quem está em casa afastada há 5 anos? Pô, eu não vou também. Aí discute um pacote. Entendeu? Então, vamos colocar que é para todos. E daí, se de repente a empresa vem discutindo, vamos brigar diferente. Agora, companheiros e companheiras. O que eu estou dizendo é que isso aqui é o mínimo garantido. Eu não vejo porquê polêmica. Agora, se vocês quiserem discutir tudo agora e quer ficar parado, para mim também não tem problema. Eu só acho que seria bobeiro da nossa parte. Nós estamos com 4 mil garantido. Com mais 3 já vai para quantos garantido? Mas já vai para 7 mil. Estamos garantindo que vai aplicar grado salarial, que vai assinar a carteira, igual vocês queriam. E nós temos aí agora que discutir mais, de repente, até o dia 26. Então, eu vejo que é bom para nós. Agora, se o pessoal aí quer, de repente, votar, se vai aceitar ou não, eu entendo que sim. Só que eu entendo que seria bobeiro colocar em votação uma coisa que não está fechada. Mas estamos garantindo 4 mil. Estamos garantindo a data base. E estamos garantindo a implantação. E daí nós temos mais 2, 3 meses para poder garantir o fechamento. Que para nós é vantagem. Que no fechamento nós podemos discutir as metas coerentes e podemos discutir um valor bom. Porque o dinheiro está no bolso já. E se nós for discutir agora, nós vamos discutir frágil já. Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém quer fazer uma pergunta? É melhor garantir a primeira e discutir a outra na sequência. Pessoal, quer fazer uma pergunta? Pessoal, não vou falar mais nada. Vou falar mais nada. Eu quero saber o seguinte. Pessoal que... Entendeu, levanta a mão bem alto quem entendeu. Então tá bom. Pessoal que não entendeu e quer continuar discutindo, fica aqui então. Quem já entendeu vai trabalhar e quem não entendeu vai embora. Pronto. Pessoal que não entendeu, vamos ficar aqui. Nós vamos explicar até a hora que ficar bem entendidinha. Uma coisa é certa, posso garantir aos trabalhadores que é boa proposta e ninguém tá perdendo nada. É só ter calma.